Música Militar Portugal se continua apoia membro FFDTL e a área formação. C.F. Estado-Maior Exército Portugal, General Eduardo Braga da Cruz Mendes Ferrão, o Comandante Naval Marinha Portuguesa, Vice-Almirante José Nuno dos Santos Chaves Ferreira, Quintané, Sorumalo Rousseff, Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Falur Ratelaic, o de colia com a nova cooperação entre a Nação Rua e a área militar, e o liu e a área formação membro FFDTL. Música 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 Música